O crime de tráfico de drogas é um dos que tem maior frequência aqui em Teresópolis. Encerramos o ano de 2023 e começamos 2024 com ações realizadas pela Polícia Militar de apreensões de drogas e prisões de envolvidos com tráfico. No bairro de Paineiras foram encontrados 118 pinos de cocaína, 87 embalagens de crack e 35 comprimidos sintéticos. Nessa ocorrência ninguém foi preso, o bando fugiu ao avistar as viaturas dos setores Patamo e Alfa. Já na Colina dos Mirantes, dois terminaram na cadeia, um homem de 37 e outro de 18 anos. Com eles havia 55 pedras de crack e segundo o APM, os dois já têm passagem pelo mesmo tipo de crime. O que chamou a atenção nesse tipo de situação registrado nos últimos dias foi uma ocorrência realizada na Servidão Leão XIII, que fica entre Perpétuo e Rosário. Nesse local foi apreendido um jovem de apenas 14 anos, um adolescente, nesse caso uma criança ainda de 14 anos, que tinha em seu poder 86 pinos de cocaína e 45 embalagens de crack, além de R$ 356,00, dinheiro que ele teria obtido com a venda desse material ilícito. O jovem foi encaminhado para a delegacia de polícia, prestou depoimento acompanhado de um representante do Conselho Tutelar e também de um familiar e em seguida foi levado para a vara da infância e juventude. Veja mais detalhes dessas ocorrências no nosso site netdiario.com.br